Mas isso é o leo da 17, sucesso com a mulherada Eu sou o homem mau E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Se essa toca no baile, a pepeca mexe sem querer porra Putaria sem parar Atenção crianças, não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no bar Eu sou o homem mau Atenção crianças, não fiquem na rua Bomba na via, eu te falo legal Sou o Calibal, 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 Calibal Sou o Calibal, 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 Calibal Sou o Calibal, 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 Calibal Eu sou o Calibal, 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 Calibal Eu sou o Calibal, 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 Calibal Mas isso é o leo da 17, sucesso com a mulherada Mas isso é o leo da 17, sucesso com a mulherada E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Eu sou o leo da 17, sucesso com a mulherada Atenção crianças, não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no bar Vamos ao avião, eu te falo legal Sou Calibal, 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 Calibal Mulher tu quer putaria vem aqui tu vai ter Mulher tu quer putaria vem aqui tu vai ter O DJ vai te fuder, o Vini vai te fuder Vamos te proporcionar 14 horas de prazer O DJ vai te fuder, o MC vai te fuder Vamos te proporcionar 14 horas de prazer Você quer tomar balinha, sua piranha nem feita Você quer bafora lança, sua piranha nem feita Quando o baile acaba, nós vai fuder sua buceta Quando o baile acaba, nós vai fuder sua buceta Quando o baile acaba, nós vai fuder sua buceta Quando o baile acaba, nós vai fuder sua buceta Quando o baile acaba, eu vou fuder sua buceta Eu sou o homem mau Lança as pura porra, só manda ela um original